Condições de uso, Fê. A nossa equipe entrou em contato com o superintendente da SESC, o Beto Guilherme, para saber como anda o processo de revitalização do espaço e quando é que os moradores da região poderão voltar a utilizar o local. A intenção nossa é reabrir o mais rápido possível. Ela, primeiramente, essa capela mortuária, tinha sido roubada toda a parte elétrica, toda a fiação elétrica. Quando nós fizemos a aquisição da parte elétrica e viemos para instalar, se deparamos aí com outro assalto que fizeram, com outro arrombamento na capela, onde acabaram levando a parte de abertura, janela e porta da capela mortuária. É um material que tem que fazer sob medida, então pediu um prazo para fazer. Já era para estar entregue essa semana aqui, a previsão para que ela entregue essa semana. Ela entregando, a gente coloca os vidros, a parte de vidro e depois já coloca a parte elétrica e assim nós vamos liberar a capela para a usa da população. Acredita que ainda no mês de setembro, Beto? Sim, acredito, o mais rápido possível sim. A gente já está providenciando isso daí para que seja solucionada essa questão. E o que a população também quer saber é se a segurança será reforçada na capela mortuária. A comunidade questiona se o município vai investir em cercas elétricas, como na capela mortuária do bairro Cascavel Velho. E aí o superintendente Beto também comentou o assunto. Então, lá no Cascavel Velho a gente fez um teste, estamos usando essa experiência como um teste. Provavelmente aqui também a gente vai tentar colocar essa cerca elétrica. Mas nós temos aqui problema que tem uma divisa com a escola aqui, então nós vamos ter que ver essa questão da segurança realmente aqui. Infelizmente os vandos aí hoje estão em todo lugar. Não é só em capela mortuária, a gente está vendo em postos de saúde, em escolas. Infelizmente esse vandalismo está ocorrendo em nossas cidades. Infelizmente mesmo. E nós falamos de furto de fios, nesta capela mortuária aconteceu também um episódio deste furto de fios. Roubaram porta, vandalizaram, quebraram e roubaram fios também. Verdade, a gente vai seguir acompanhando então esse assunto. E se você tiver alguma denúncia ou reclamação, também pode encaminhar aqui para a gente.